Fala aqui, ó! Ele mandou uma declaração, sou o pai de uma menina, estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai mudar e mudar para melhor. Ela já me transforma todos os dias. Espero que vocês possam ser humanos e cuidadosos conosco. Essa é a mensagem dele que veio a um evento essa semana de peruca rosa em homenagem a essa filha. Senhoras e senhores, o pai famoso é o Vitão. Uau! Parabéns! Tentei me proibir de pensar em você, mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, morre e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero ver. Me dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, morre e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero ver. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. E me machucar.